DJ Ruivo Ter autenticidade tem um preço E eu também cobro um preço pro trabalho De motão tira a poeira do asfalto E elas na garupa, um pino rápido De marola nóis tá tomando um drink Levitamente inspira vários hits Quem diria que nóis ia tá chique De evoque na orla em Miami Beach De um gorô nóis resoto, deu xilique Quando viu nóis passar naquele pique As bandidas se jogam é sem limite Mas fogueta é só lance, não dá crise Sem eu afastar isso de mim Aidaçu traz um drink, bola um green Pros perreco que só quer ver meu fim Eu rezando por eles e por mim Tamo no jogo, mas não por farra Nunca me apeguei em cantar Eu quero grana no meu bolso E esses bico fudido Que tenta ferrar comigo Corre, dô, joração vem, dô, dô Tamo no jogo, mas não por farra Nunca me apeguei em cantar Eu quero grana no meu bolso E esses bico fudido Que tenta ferrar comigo Corre, dô, joração vem, dô, dô Hidro autenticidade tem um preço Eu também cobro um preço por trabalho De motão tira poeira da asfalto E elas agarupem pino rápido De mar, ela nóis tá tomando uns drink Levitamente inspira vários hit Quem diria que nóis ia tá chique De evoquem na early Miami Beach Tuboro, nóis, exotudeu, xilique Quando viu, nóis, passa naquele pique As bandidas se joga, é sem limite Nóis foi perto, é só lance, não dá crise Ó Senhor, afasta isso de mim Rai G vem, traz um drink, bola o guim Os perrego que só quer ver meu fim Eu rezando por eles e por mim Tamo no jogo, mas não por farra Eu nunca me apego em gandai Eu quero grana no meu bolso E esses bico fodido que tenta ferrar comigo Corre, dô, joração vem, dô, dô Tamo no jogo, mas não por farra Eu nunca me apego em gandai Eu quero grana no meu bolso E esses bico fodido que tenta ferrar comigo Corre, dô, joração vem, dô, dô DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Tamo no jogo, mas não por farra Eu nunca me apego em gandai Eu quero grana no meu bolso E esses bico fodido que tenta ferrar comigo